Começando esse vídeo aqui no trem, onde a gente terminou. O último vídeo, se você não viu, a gente fez um tour completo aí por Águas Calientes, que é a cidadezinha feita ao redor do trem de trem, que dá acesso com a minha Machu Picchu, para o pé da montanha. Agora a gente está aqui no trem Vista Dome, que vai com o destino a Porói, que fica já perto de Cusco, que é o destino final onde está o nosso hotel. A gente está indo para lá porque tem mais passeios lá na região. Esse trem, se chama Vista Dome, como eu expliquei no vídeo anterior, porque ele tem aqui essa janela panorâmica, que agora não dá para ver nada porque tem uma montanha de pedra. Mas ele tem um Q a mais do outro trem comum, que é o quê? O teto. Está vendo? Aqui você consegue ver, por exemplo, a noite as estrelas. É um trem aconchegante, você vê que ele é um trem grande, espaçoso. A diferença dele para o trem comum, que a gente veio para cá de trem comum. É o quê? O tamanho da janela, né? Porque o outro trem, por exemplo, onde a produção estava sentada, a janela ficava aqui assim, que era menor. E ele não tem esse teto também, é tudo fechado. A diferença básica é essa. Tem um outro trem, que é o First Class, The Voyager, que é um trem que ele tem mesa, as pessoas estão com taças na mesa, tem garçom, e tem música ao vivo, mas aí é outro nível, né? Um dia a gente vai usar ele, se a gente chegar lá. Por enquanto a gente está gastando o dinheiro que a gente guardou a vida inteira para fazer essa viagem. O maquinista falou que a viagem deve durar em média umas 3 horas e meia. Isso é claro que depende das paradas no caminho, né? Porque para vir, por exemplo, a gente fez umas 4 paradas no caminho aí, por causa que a gente tinha que esperar outros trens passarem no mesmo trilho, né? Ter aquela mudança de trilhos e tal. E agora também ele vai fazer uma parada em Ollantaytambo, que é da onde a gente veio para cá, né? O nosso caminho fica bem depois ainda de Ollantaytambo. Ollantaytambo está no meio do caminho. E aí a gente chega então em Porói. É para lá que a gente está indo agora. Que nos acompanhe nessa viagem. Agora o trem parou para o Planeiro Badão. Me chamou para dançar. Me chamou para dançar. Bom pessoal, a gente vai provar aqui agora aquele chocolate, que é 99% cacau. Está bem escuro aqui porque já são 6 horas da tarde. E aí bateu aquela folhinha. Deixa eu pegar a embalagem aqui. Chocolate é esse aqui, ó. Chocolate ancestral peruano com coca. 99% cacau doçado com stevia. A gente comprou ele e não viu o vídeo que a gente mostrou o mercado. É horrível. É horrível. Nem com fome eu vou conseguir que você goste. Deixa eu ver. É muito amargo, né? Bom, também deu uma parada não programada aqui, segundo o que eles falaram. Depois de quantas horas de viagem? Umas três ou quatro. Aparentemente tem um carro no trilho do trem. E aí o trem está parado aqui. Não sei se eles foram procurar o dono do carro, se eles foram guinchar o carro. Eu sei que aparentemente é isso que está acontecendo. O pessoal do trem avisou no alto-falante que em breve a tripulação vai informar o que aconteceu. Mas estamos numa parada não programada. Vamos ver quanto tempo vai ficar aqui. Já estamos aqui há uns 10 minutos, pelo menos. Depois de 40 minutos de atraso, chegamos em Porói. Abrir a porta do trem. Falta só a saída do trem. Vamos colocando agora. Conseguimos chegar em Porói. Agora a gente tem que encontrar a pessoa que é responsável por nos receber aqui. Aqui agora no momento está 8 graus. Está bem frio. Vamos ver se a gente acha alguém com uma plaquinha com o nosso nome. Sair dali, aparentemente. Mas é um absurdo, né? A gente ficou quase meia hora parado porque tinha um carro no trilho do trem. É ou não é um absurdo? Achamos aqui a pessoa que vai nos receber depois do atraso. Não. Sim. Bom, agora eu acho que daqui até o hotel é uma meia hora, mais ou menos, pelo que eu vi no mapa, né? A não ser que eu esteja errado. Fizemos, então, uma alteração nos planos. O motorista que ia levar a gente para o hotel, a gente pediu para ele deixar a gente no meio do caminho para o restaurante onde a gente ia comer. Porque não fazia sentido ele deixar a gente no hotel para a gente sair do hotel e vir para o restaurante, sendo que já estava perto de fechar tudo, quase 10 horas da noite. Aí a gente falou com ele, você pode deixar a gente perto do restaurante? O restaurante que ele deixou onde ele conseguiu. E a gente chegou aqui num lugar que chama Green Point. E é um oásis vegano. É um restaurante 100% vegano. O mais engraçado é que a entrada desse lugar é um bequinho assim na rua. Você nem imagina. E você entra e tem um lugar enorme lá dentro. Parece magia, sabe? É, muito grande. Olha isso. E é bonito aqui, ó. É todo estilizado e tal. E o atendimento, por enquanto, está impecável. A gente chega, aí já vem uma hostess nos atender, né? Já leva para a mesa, já abre o cardápio, você escolhe, aí vem outra pessoa pegar o pedido. E você olha lá de fora, parece um lugar super simples, né? Quando você entra aqui, ó. Muito confortável. E um lugar muito bonitinho. Todo natural. É o nosso jantar de aniversário, né? É o jantar de aniversário da produção, eu vou mostrar para vocês a comida. Mas vai vir bastante coisa de novo. Mais uma coisa, ó. Foi o primeiro restaurante que trouxe aqui um cuverque, né? Que é chamado de cuverque, que é quando o restaurante oferece alguma comidinha de cortesia antes do prato chegar. Tem aqui, ó, uma pastinha de, provavelmente de abacate. Um homus, né? De abacate. E um pãozinho aqui. E ela trouxe e falou a cortesia da casa. Deixa eu provar aqui. A produção foi no banheiro, por isso que ela não está aqui agora. Olha que legal, uma mesinha de pedra. Aqui, ó. Vamos ver se é bom. Apesar de ser feito de abacate, tem gosto de vinagrete. Uma delícia, a produção vai gostar. A produção não é fã de coelho com abacate. Eu vou falar para ela provar de ouro fechado. E ela vai adorar isso aqui. Muito bom. Falei para vocês que a produção ia gostar. Já está comendo aqui, ó. É azedinho. Falei que tem gosto de vinagrete, apesar de ser aparentemente feito de abacate. A produtora falou, parece que agora escolhemos bem o restaurante. Todos os outros foram bons também, vai. Mas esse, por enquanto, está sendo especial. É aniversário da produção também, não é mesmo? Ainda é o aniversário dela. Apesar de esse vídeo ser um outro vídeo, está sendo gravado no mesmo dia. Bom, vocês viram aí que chegou o nosso prato, né? O primeiro prato, que é o ramen. Ou ramen. E aqui tem um molho de soja, um limãozinho. E olha, está bonito e cheiroso. Ó, que bonito. Um temperinho muito bom. E agora está um frio de 6 graus. Esse, olha a fumacinha que está saindo aqui de quentinho. Que gostoso. Falta chegar o sushi que a gente pediu. Tem aqui também, ó. É, broto de feijão. E passou até o óculos. Muito gostoso por enquanto. Vou esperar chegar agora o restante. Tem a sobremesa também. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, continuando aqui o tour pelo Peru Estamos hoje em Morae, que é uma zona rural aqui aos redores de Cusco E um lugar muito seco, onde é tão seco que durante alguns meses Para a população ter água, eles precisam, eles dependem de caminhões pipa O governo manda caminhões pipa para cá É basicamente como algumas regiões secas do Nordeste do Brasil E a terra também às vezes fica tão seca que só dá para produzir uma vez por ano Apesar de ter geleiras ao redor, está vendo? Ali tem montanhas de gelo e para lá também tem montanhas de gelo Mas aqui eles sofrem com a seca E aqui, apesar de muito sol, o ar é frio Agora, por exemplo, está 12 graus E o sol está bem alto, não tem quase nuvens no céu Está bem forte o sol, mas ainda você não fica torrando de calor Porque está 12 graus, porque o vento é frio Aqui também já tem mais parte com aquelas escadarias que eles faziam Para fazer a experimentação de sementes, para fazer diferentes tipos de grãos de milho A gente está caminhando aqui agora Está vendo aqui o outro lado Quando descobriram isso aqui O pessoal que chegou até aqui, que não era da região E descobriu isso aqui Quer dizer, descobriu não Reencontrou isso aqui Eles acharam que isso era um anfiteatro Porque parecem aqui bancadas Para a pessoa sentar e assistir alguma coisa Isso não faz sentido Porque aqui é muito longe de tudo Então todas as cidades que existiam são longe daqui A pessoa ia caminhar dois dias, três dias Para assistir um show aqui Então não faz sentido Aí depois, com a arqueologia, descobriram que isso é para fazer experimentação de sementes Porque cada altura desses degraus tem uma temperatura diferente E aí eles plantam milho em cada degrau E aí conseguem tipos diferentes de sementes Para fazer as tantas culturas de plantações diferentes que eles têm hoje em dia Outra coisa interessante que a gente aprendeu sobre esse lugar É que como aqui as pessoas dependem muito umas das outras Na questão de ajudar com a colheita, por exemplo Todo mundo ia ajudar todo mundo Porque um dia um ia precisar No outro dia o outro ia precisar Então todo mundo se ajudava Inclusive para construir casas Se alguém se casasse, não tinha onde morar Aí todo mundo se reunia e fazia a casa da pessoa E no Brasil seria, por exemplo, vamos lá ajudar a encher a laje lá de casa Na parte rural não se trabalha com dinheiro Se trabalha com ajuda comunitária, comunidade E aí ele falou que no casamento os parentes que se reúnem para o casamento Sempre querem dar um presente melhor que o outro Aí um dá um carro, o outro dá um terreno, o outro dá alguma coisa acima Aí no outro dia o casal já tem tudo Aqui temos o terceiro círculo de experimentação de sementes E ele disse também uma curiosa história sobre esses lugares Que ele falou que são três desses Tem um aqui, tem um lá atrás e tem um aqui E ele disse que seriam, na verdade, visão de cima, com a visão de cima dos deuses Seriam dois olhos E esse aqui representaria o terceiro olho Que é quando você se desperta para enxergar coisas de um espectro fora do físico Que a gente não enxerga hoje em dia E os incas eram muito ligados a isso A enxergar além do físico que a gente pode ver Que seria de uma forma simples de explicar algo relacionado a uma realidade paralela Algo assim que eles conseguiam, talvez, ter acesso Que os outros povos não tinham E por isso eles tinham tanto conhecimento para a época E sabiam fazer tantas coisas de uma forma que ninguém fazia E de uma forma que dura até hoje Tudo estaria ligado também a essa misticidade, digamos assim Essa coisa mística que eles tinham com relação a isso E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.